Olá, veja a delícia que você vai aprender a fazer hoje. Hoje você vai aprender a fazer batata rústica temperada e crocante. Com um molhinho de mostarda, ficou excelente. Com ketchup, então, ficou uma delícia. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Agora, eu vou usar estas batatas asteriques, porque elas são batatas mais secas. Então, eu já lavei estas batatas, como escovi, eu escovei as batatas em água corrente e tal. Então, higienizei bem as batatas. Vou cortar as batatas. Primeiro, eu corto pelo meio. Depois, eu corto pelo meio de novo. Então, corto as batatas em quatro. E vou colocando Numa tigela grande. Vou cortar mais uma. Corto pelo meio. Depois, corto cada uma pelo meio de novo. Então, corto a batata em quatro partes. E vou colocando na tigela. Você pode cortar as batatas do jeito que você quiser. Pode cortar em rodelas, pode cortar em palito, pode cortá-la em quatro, assim como eu fiz. Agora que as batatas estão cortadas, eu vou levá-las ao fogo para dar uma pré-cozida nelas. Elas têm que ficar al dente. Não pode deixar cozinhar muito, senão elas começam a quebrar. Eu coloco a água no fogo e quando a água estiver fervendo, eu coloco as batatas. Daí, é claro, a água para de ferver. Eu espero voltar a ferver, daí eu conto no relógio cinco minutos. Desligo o fogo e imediatamente escorro a água. Vamos ao fogão. Veja que a água da panela já está fervendo. Então, vou colocar as batatas. Vou tampar a panela e vou esperar a água começar a ferver de novo. Eu estou usando o fogo alto. Olha aí, a água voltou a ferver. Então, vou contar cinco minutos no meu relógio. Daí, eu desligo o fogo imediatamente e escorro a água. Deu cinco minutos, vou desligar o fogo e vou escorrer a água imediatamente. Vou dar uma passadinha de água fria para elas pararem de cozinhar. Agora, eu vou colocar as batatas numa tigela grande. Vou colocar as batatas nesta tigela grande. Agora, eu vou temperar as batatas. Vou colocar o azeite. Nossa, desastre na casa. Dou uma boa misturada aqui para as batatas ficarem embebidas no azeite. Vou colocar o sal. A pimenta do reino. A pimenta do reino. A páprica doce. O orégano. O alecrim. A cúrcuma. E o alho. Agora, eu vou misturar aqui. Tenho que embeber as batatas todas no tempero. Tenho que fazer com cuidado para não quebrar as batatas. Pronto. As batatas já estão embebidas no tempero. Agora, eu vou colocar esta forma de pizza. Eu fiz o seguinte. Eu cobri com papel manteiga. Depois, untei com um pouco de azeite. Agora, eu vou colocar as batatas aqui, sem deixar que elas se sobreponham umas às outras. Eu vou deixando a parte da casca sempre para baixo. Aqui, eu tenho que pegar com a mão, porque senão vai começar a quebrar a batata. Agora, eu pego uma colher e vou colocando o tempero que ficou aqui na tigela por cima das batatas. Antes de começar a temperar as batatas, eu já liguei o forno para ir pré-aquecendo entre 200 e 220 graus. Agora, eu vou colocar as batatas no forno e vou deixá-las assando aproximadamente uns 40, 50 minutos, até elas ficarem douradinhas. Vamos ao forno. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa, que beleza! Caramba, olha como ficaram bonitas. Agora, vamos deixar esfriando um pouco, para depois a gente poder provar. Olá! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e ver todas as receitas que postarmos para você. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Deixe um recado por escrito. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado de todo o coração. Veja como ficaram lindas as nossas batatas rústicas temperadas. Ficaram maravilhosas. Vamos provar essa delícia que acabamos de fazer. Primeiro eu vou provar aqui com coca-chupe. Hum, deliciosa! Vou provar com mostarda. Ficaram excelentes! Pode fazer que vale a pena! Quero mandar beijos para Inácia da Silva, de Barra do Garças, Mato Grosso. Beijos, Inácia! Para Sara Alves, de Pindamonhangaba, São Paulo. Beijos, Sara! A pedido de Vivi Wizeniewski, beijos para o Japão. Beijos para toda a população do Japão. Beijos, Vivi! A pedido de BRS Breno, 2022. Beijos para Breno de Lauro de Freitas, Bahia. E para sua amiga Juliana de São Paulo, capital. Beijos, Breno! Beijos, Juliana! A pedido de Marli Salles, beijos para seu marido, Estélio. Beijos, Estélio! Beijos, Marli! Para Gessileuda Pereira, do Ceará. Beijos, Gessileuda! Beijos, Marli Salles, beijos para Maria do Carmo Rodrigues, de Garanhuns, Pernambuco. Beijos, Maria! Para Valéria Cordeiro, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Beijos, Valéria! Beijos, Marli Salles, beijos para a Sabrina Marques de Oliveira. Beijos, Sabrina! Muito obrigado pela participação de vocês. Rogo a Deus para dar a você e sua família muita saúde, paz e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Despeço-me enviando-lhe um forte e carinhoso abraço. Tchau para você! Tchau! 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 Tchau!